Esse é o Fabrício, né? Mas você se lembra da parte que justamente está se esquecendo? Direto? Existe o nome do MQM aqui, da consultora Amigo da gente que participou A gente fez uma gravação no ano retrasado Dessa música que a gente vai tocar agora, o Enemio Tive várias participações, a Pitty participou Jorjá, que vem do Osso Martino também, quem mais do Nath participou Aí a gente não lançou Mas a gente lançou em 2012 E alguma foda Começa com barulho Mas não é pouco o barulho Eu sou um inquilino Eu sou um paradoxo Um grande castigo Eu sou um inimigo Eu sou a outra face Eu sou um inimigo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.